Sim, olha aqui, gente, como o Lulu tá bonita. Olha a maquiagem que a mamãe fez, né, mãe? Viu assim pra mamãe ver o vestido. Ficou linda, mamãe. Cadê as bandeirinhas? Ficou linda, mamãe. Ficou linda, mamãe. Ficou linda, mamãe. Se inscreva no canal 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 Pra mim poder já aproveitar As travessas porque Tem massa lá na mesa Gente, que já tá fermentada Aí aqui eu coloquei as mini pizzas Aqui tá as esfirras E eu tomando essas esfirras É enorme, né? Never really know just what you want Gente, eu finalizei Não finalizei de tudo porque ainda tem empada Assando, Luísa já tá tomando banjo Era pra nós estar lá, gente Gente, como é corrido Assim, foi devido no O meu fôlego não tem duas greias Se tivesse duas greias seria melhor pra assar, né Mas só falta as empadas Luísa já tá tomando banho Já tá as coisas aqui, ó, tudo tampadinha Tem coisa ali que eu acabei de tirar Que eu não tampo assim que tiro, não Aí tem mais empada ali Eu não sei nem quanto salvador eu fiz Porque ainda eu vou contar quando terminar de assar aqui E a gente vai agilizar Gente, tem louça ali, ó Só que quando eu fui lavar O detergente tem acabado Então só vou lavar essa louça amanhã Porque a gente vai agilizar pra gente ir embora, né O Alex não tá ali E amanhã eu compro um detergente Olha só Só, meninas Vendo aqui, ó O beijo salgado eu faço super grandão Aqui, ó Aqui, ó Aqui também tá bem quentinho, gente Eu coloquei até um plástico, olha Aqui, ó Também tem bastante Gente, vamos cuidar Vamos agilizar A minha meta Eu queria fazer, ó Fazer 200 salgados Só que Não teve como 200 salgados Mas A cobertura amanhã A cobertura amanhã Se chover É Pra ter agilizado na cobertura desse carrinho Não, mas pelo fato de tá só aquele buraco ali não Pelo menos que se chover vai Impede alguma coisa Nós tora um parque daquela lona que tem ali E bota por cima Isso é torar, gente Um parque da lona e botar por cima Porque hoje tava Gente, hoje serenou de manhãzinha E a gente tá com medo de chuva A gente vai cuidar, agilizar E eu gravo mais um pouquinho pra vocês lá Vamos aqui organizando as coisas Vocês acreditem que A minha zimpada, sabe, gente Esse carrinho é hermigênio Porque ele não tem as portinhas Ela que não vai mandar abrir A minha zimpada, ó É Quando eu for fazer ela Eu não vou colocar corante nela Eu esqueci O corante Eu só gosto de colocar nos pãozinhos Porque não fica uma corzinha bonita E sem contar que Aquela margarina que eu comprei Eu nem me toquei É Está um cheiro danado Eu não Eu tenho uma margarina específica Só pra fazer minhas zimpadas Eu não gosto de usar Todo tipo de margarina E aquela Que eu comprei Esse desmanche em água, gente Minhas zimpadas Elas tão gostosas Estão Mas Eu prefiro mais com a margarina Que eu compro Então aqui tem pãozinho Aqui tem coisa Aqui tem paçoca Copo Tem as coisas aqui, ó Guardanap Toca Paleira de dente O álcool em gel Falta ainda pegar outras coisas Nós vamos sair um pouquinho tarde, gente Já um pouquinho tarde, gente Mas isso é porque a correria Alexandra precisava Terminar ali um serviço Ainda nem terminou Que era pra entregar hoje Só vai Finalizar amanhã Então está um pouquinho tarde Mas com a glória do Senhor Jesus Nós vamos vender, né Já era pra nós estar lá, ó Porque hoje a festa foi o primeiro dia Começou dez de manhã Então se a gente estivesse lá mais cedo Já tinha vendido tudinho, né Mas vai dar tudo certo Ela pegou o suco Quebrou o gelo agora Está levando pra lá Aí vai tomar banho pra gente ir Olha o Lulu Na arrumação que o Lulu fez Pegou todos os adesivos que ela tem Pra ir pra rua Tá de casaco Eu tô de calça Sim, aí vou levando também Uma blusinha de frio Gente, a mulher hoje Não vai estar lá na casa A mulher Ela viaja só chega amanhã Então se a gente Demorar bastante lá Vai ter Lulu vai ter que Deitar lá Na calçada Eu vou levando pano Lenço fofo Vou levando Travesseiro Aí quando for amanhã Ela vai estar em casa Gente Deus queira Deus queira Por mais que a gente Estar aí no tarde Mas Deus queira Que Jesus abençoe A nossa jornada A nossa caminhada Pra gente vender tudo Deixa eu mostrar Aqui chegou Outro recebido Gente Lá do Japão A mesma pessoa Que mandou O Lulu Mandou pros meninos Chegou agora A tarde O menino tinha ligado Pra mim Ele tinha que deixar Em outro bairro Não tava conseguindo Encontrar a casa Aí eu falei Não, mas no bairro vivendo Ele confundiu Foi pra outro bairro Mas chegou Fazendo agora Tá aqui Eu não vou abrir Porque os meninos Não vão em casa Vou deixar pra eles abrirem Porque Samuel faz a festa Se vier um presente, né Então eu vou esperar Ele chegar Pra poder abrir Tão um carrinho aqui, né O Lulu tá aqui O Lulu Gente, ó A gente vai colocar O ferro agora Pra nós descer Então tá Outra coisa Pra poder a gente ir Você sujou a calça Desse lado de cá Eu acho que foi Com cor do carrinho O carrinho tá aqui, ó Tô segurando Do jeito que tá Um fio danado A gente já tinha esquecido Menina Desses férios Você acredita? Eu tô morrendo de frio Já vesti meu casaco Luísa fechou o portão Você fechou a porta já? Eu já tinha fechado Ai, meu amor Ai O Lua de Tênis Todo equipadinho Moldou, furiu Tênisinho, gente Que ela ganhou Da menina daqui, ó Ainda tá um pouquinho grano Mas dá pra ela já Começar a usar Eita, que f... Gente, então Menina aqui, ó E o movimento de carro Em moto tá Enorme Aí eu... Bora, chega, Lulu Chega, Lulu Eu vou segurando Na beirinha do carrinho Porque tem hora Que o carrinho Quer virar, sabe, gente? Um pneu tá mais seco Do que o outro Segura, Lulu Segura, Lulu Tá segurando Ó O Samuel adora ver Aquele bonecão grande Ele acha muito interessante Aquele boneco Aquele é um mão grande, gente Ó, a pizzaria parece que abriu Desde o ano do tempo Que a gente chegou aqui em Irecê Que essa pizzaria Tava em reforma, gente Agora, minha gente Vai seguir caminho aqui Na... Na principal Gente, vocês acham Que a gente chegou aqui A gente não tá podendo entrar Ô, meu pai do céu O rapaz parou a gente Com o carro ali E disse que a gente Não pode entrar Tem que ter crachá Tem que ter não sei o quê E... A gente só podia entrar Aí a partir de quarta-feira Aí a Alex não foi ali Se informar Porque o canto da gente É enfrentar a casa da mulher E a mulher não tá em casa hoje Ela foi pra outra cidade Só chega amanhã Ela falou pra mim A Alex não foi se informar ali Ô, meu pai É tanta dificuldade, né, gente Acontecendo um monte de coisa Já o canto que a gente Tinha marcado Tomara Aí eu... Um monte de coisa Acontece sempre Eu tô aqui Com o do carrinho Luís já tá aqui, ó Luís já tá aqui, ó Tão desanimada, gente Tão desanimada, gente Tão desanimada tão grande Acho que é a tia da Alexandra, né? Do jeito que o povo fala comigo Eu não sei quem é, não Acho que é É, você ainda tá falando com toda pessoa Sei E a Alexandra? Porque ela falou É amigo Amiga Eu tô falando amigo Ai, gente Tudo Desanimada Porque se a gente não conseguir vender hoje Vai ser perdido Tudo bem Que o salgado passa mais de três dias Eu posso congelar eles Mas eu já não gosto de congelar o salgado E a Alexandra não chega Meu pai Tem umas pessoas vendendo qualquer coisa Se não der certo A gente vai ter que botar por aqui, ó Ó, tem uma barraca ali, ó Cadê seu pai? Lá vem ele Ele entrou lá dentro, ó Ele conseguiu entrar Vamos ver o que ele vai dizer Tá dando a situação tudo errado, Lulu Lá vem seu pai Gente, eu me sentei um pedacinho aqui no meu O frio tá grande Tô aguentando o frio na mão Era pra mim ter vindo de tênis E eu esqueci Então tô com frio nos pés e na mão E o nariz bem geladinho Fala, Lulu Fala, Lulu Chegou agora Chegou agora Tô morrendo de sono Nós estamos chegando agora A Lulu tá gravando Essa sacola aqui, menina É lençó Que a gente levou dois lençó E travesseiro Travesseiro pra Lulu É um frio mesmo É um frio, é um frio O meu galo está bem geladinho E quando for amanhã Amanhã não, hoje, né? Que é o dia Que eu vou É de tênis Que é o frio Eu tô me acabando de frio Nos pés No nariz e na mão Pra acabar com a passagem Quem tá me acabando Que sorreu Meu nariz Meu nariz tá vermelho? Hã? Tá vermelho? Não, não Mãe, a sua tá vermelho? Gente, pra acabar com o pedaço Fui que o supe enfogado O bicho tá aqui Quando eu levantava os braços Nelô e subiu Eu peguei e botei Sua jaqueta Pra não ficar abaixando O supe não caiu Tá bom, mãe Aqui, gente Que nós achamos na rua É da Elsa Aí dentro Tá uma ruma de livrinho Aqui, ó Tem esse daqui, ó De abrir Que é um livrinho pequenininho Da Hello Kitty Aqui, ó Das frutinhas Dos objetos E tudo Aí tem mais dois aqui Aí tem esse daqui Tá bom Aí tem esse daqui, ó Penda Aí tem esse daqui, ó Dos números Gente, nós achamos Essa bolsa ali Com essa ruma de livrinho Aí eu Tô no mercado aqui Que eu não sei o que é Aqui, pintaram Aí tem um Que não tá pintado todo Aí eu 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 Aí tem um Da Peppa Pig Que não foi pintado todo Aí eu não sei qual é Mas aqui, ó Ó, gente Uma capivara Deixa eu pegar o outro aqui Aqui, ó Tem do Lucas Neto Aqui atrás Mas é outro Aqui, ó Tem várias coisas pra pintar aqui Pra adivinhar Fazer tudo o que quiser Sobrou Esse também Tá sobrando pra pintar Da outro aqui Aqui, ó Da É difícil Quer dizer, assim aí É difícil Aí é da Ali é pintadinha Aí tem um Arruma Mas aqui Eu vou tirar tudo Aqui, ó Eita Aí tem um Quebra-cabeça aqui Que só tá As duas partes Não sei porquê Ó Entendi Aí tem Da Peppa Pig Aqui, ó Não é esse, gente Que tá pintado Coisa toda Nós achou É esse daqui Que não tá pintado todo Eu acho Tá pintado aqui Um negócio aqui Ah, não é não Aí tem esse aqui, ó Da Marinete Eu não sei qual As cores Que ela pintou, não Só sei que ela pintou Né Aí eu posto aqui Você bem nova Só falta lavar Então, tchau Oi, meninas Gente, já é outro dia Por aqui Não consegui Elitar o vídeo Pra postar um Também nem tem como Na correria, né Tô aqui Tomando um cafezinho Coloquei leite Aqui pra Ficar com gostinho Melhor Gente É Quero falar pra vocês Que eu não sei Se eu vou conseguir Vou comer aqui Um Um pãozinho Não Preciso com ovo Que eu não vou conseguir Gente Eu acho que eu não vou conseguir Postar o vídeo Todo dia Não vai ter como A correria, Leandro Eu fico muito concentrada Nas coisas Aí Fica bem difícil Pra mim Postar o vídeo Todo dia Esse dia da festa Mas É o jeito Vai ser o jeito Ficar sem postar Alguns dias, né Quero pedir Meus amores Se der pra me liberar Os vídeos Chocam Aqueles vídeos De um minutinho Quero pedir Muito Meus amores Que vocês Vejam lá Aqueles vídeos Como ele é pequenininho É rapidinho Se puder Compartilhar Eles Vocês compartilhem Pra me ajudar Durante esse dia Das festas Pelo menos Espero muito Esse vídeo Não vai ficar Também grande Ele não tá grande Porque não teve como gravar Ficar parando Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa Eu vou atualizando Também nos vídeos Shows Falando algumas coisas Vocês vão Deixando aí Perguntando algumas coisas E eu posso até Eu posso até responder Lá nos vídeos Tá bom Então é isso Meus amores Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau